Música Vai estabelecer um dos filhos para reinar sobre Israel E ele escolhe Salomão Se fosse pela hierarquia seria um outro filho E Salomão ainda muito jovem Mesmo sendo instruído pelo seu pai Ele percebeu que sim ele não teria condições de governar E Deus aparece a ele em um sonho E o que ele pediu? Ele pediu a Deus sabedoria Ele tinha conhecimento Porque foi instruído pelo pai O conhecimento nós adquirimos na escola Através de alguém, um mentor Através dos estudos Mas a sabedoria, ela vem de Deus E o próprio Salomão, ele diz A sabedoria é a coisa principal A sabedoria é a coisa principal Temos luz do conhecimento Mas o conhecimento não é suficiente Tem muita gente que tem conhecimento Tem inteligência larga Mas tem falta sabedoria Então Salomão ainda muito jovem Ele clama a Deus Porque a sabedoria vem de Deus Nós estamos diante de pessoas qualificadas Com boa formação técnica Para assumir o comando das secretarias Nosso governador, um homem capacitado, habilitado Mas a minha oração e o meu clamor Por vocês e por todos aqueles que estarão à frente do governo É que Deus lhes dê sabedoria O conhecimento é a informação A sabedoria é a capacidade para julgar as coisas corretamente E agir constantemente Então a minha oração É que o Senhor dê a todos nós Principalmente a vocês Secretários de Estado E ao nosso governador Claro que inteligência Mas também sabedoria abundante Para governar o nosso Estado Que é um Estado tão abençoado Que a bênção de Deus Esteja sobre o nosso governador Que a bênção de Deus Esteja sobre a sua casa E a sua família E que a bênção de Deus Esteja sobre o secretário de Estado Sobre o Mato Grosso do Sul E sobre o Brasil Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém